Oi gente linda, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindas ao canal. Eu sou a Juju e eu sou a Kátia. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal. Eu sou a Kátia, Kátia Costa, artesã de costura criativa, utilizando a sublimação para fazer minhas peças. E quando a gente trabalha com a sublimação, a gente precisa de um programa para editar imagens, para que essas imagens sejam sublimadas no tecido e a gente possa fazer as nossas peças. Quem não conhece de sublimação, eu vou deixar aqui clicado um vídeo mostrando o que é a sublimação, quais são os materiais e equipamentos que precisa, tá bom? E vou deixar também, se alguém aí está começando a trabalhar com a sublimação, está começando a trabalhar com o Corel, eu vou deixar aqui na no card também uma playlist de Corel Draw. E você pode vir assistindo lá do primeiro vídeo, tá? E vir subindo para poder ver as ferramentas que eu ensino lá do começo. É como se fosse um curso, módulo 1, módulo 2, módulo 3. No meu caso, como não é um curso, são vídeos, então são os vídeos que estão na playlist de Corel Draw. Corel Draw, mas aí você tem que assistir lá o primeiro, para poder ver as ferramentas, isso para quem não conhece, né? De Corel Draw, tá bom? A gente tem vídeo aqui de Inkscape também, que o Corel é um programa pago, né? O Corel Draw. É um programa pago, ele é caro. Então, tem a opção de trabalhar com Inkscape. Quem está começando, não quer investir, consegue trabalhar com Inkscape. Vou deixar também aqui no card, o link do Inkscape, da playlist de Inkscape, para quem quiser trabalhar com Inkscape. Quem estiver começando agora na sublimação e quiser trabalhar com Inkscape. Tem muitas meninas lá no grupo do Facebook que me falam que estão conseguindo trabalhar, fazer suas artes no Inkscape tranquilamente, tá bom? Bom, e vamos falar do vídeo de hoje, então. O vídeo de hoje é uma inspiração que eu vou trazer para vocês. Eu comecei a utilizar e é aquilo, né? Tudo que eu testo, vejo que funciona para mim, eu trago para o canal para mostrar para vocês, para trazer para vocês também, principalmente uma ferramenta que ela é tão poderosa e ainda grátis, tá bom? Então, eu tô falando das imagens que a gente pode criar por inteligência artificial. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, vocês já devem ter ouvido falar no chat GPT, é um site que ele cria o que você quiser, utilizando apenas frases que você faz pedidos. Então, você pode pedir para ele fazer as publicações criativas, que sejam atrativas para o texto do teu Facebook, Instagram, Instagram, seja lá onde você vai publicar. Você pede a ele e ele faz, tá? Se você não gostar, você pede para ele fazer mais. E assim você vai aperfeiçoando como você quer a tua publicação, né? Esse é o chat de PT. Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Esse aqui é o criador de imagens de acordo com o que você pede, tá? Essa é a carinha dele. Ele é o bing.comcreate. É um programa que faz parte da Microsoft, tá? Então, você tem que ter a senha da Microsoft. Você vê aqui que eu tô logada. Ele é 100% grátis. E você, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas o link é esse aqui, para entrar, ó. www.bing.com.create. Mas isso eu vou deixar no... na descrição do vídeo, para vocês poderem acessar. E o que que ele faz? Qual é a função dele? Ele faz essas imagens coloridas, olha, de acordo com o que você pede. Tá vendo? Todas essas imagens foram criadas naquele programa. Ó. Até essas do sem o cu, tá? E deixa eu abrir aqui o de menina, para vocês verem que coisa linda. Então, eu vim trazer para vocês, para vocês, quem tem dificuldade, quem não pode pagar um free pick, quem quiser utilizar essa ferramenta, para fazer suas imagens, eu vou mostrar como você pode fazer. E você pode tirar o fundo lá no... no remove, né? Naquele site que remove o fundo. E você fica só com a personagem, e aí você faz um outro fundo. Se quiser, se achar esse muito colorido, pede também, pode pedir para fazer menos colorido. Eu quis assim, eu quis bem colorido mesmo, que é para diferenciar das minhas artes que eu tenho hoje, que são muito bebezinhas, muito... é... candy color. Então, eu quis mesmo colocar essa coleção como opção para as mamães. Então, elas são imagens criadas através do que eu escrevi, do que eu pedi, tá? E ele traz essas imagens. E aí você vai trabalhando dentro do que você quer. Aqui eu criei padrões gerais, que eu vou colocar no site, e lá no site a mamãe escolhe... E aí a gente vai fazer a peça, né? De acordo com o que ela escolheu. Vamos voltar aqui para o Bing. Quando você entrar, ele vai entrar numa tela da Microsoft Bing. E você vai... vem aqui em criações. Ó, imagens. E criar. Aí ele vem para essa tela, que é o criador... Onde você pode explorar, se você quiser, algo dele, né? Ele mostra aí algumas peças que você pode utilizar. Mas a criação... o bonito está aqui, ó. Criar. Como é que você vai criar de acordo com o que você pede? Então, ó, eu escrevi aqui na linha onde você descreve o que você quer. Então, eu coloquei criagem, personagem, de ratinho, feminino, voando em balões, num cenário de céu ao estilo Pixar 3D. Por isso que ele faz essas imagens assim. Porque eu estou colocando... Em todas elas eu coloquei que eu quero ao estilo Pixar 3D. Então, ele trouxe, ó. Aqui, a ratinha. A gente vê que é uma ratinha por causa dos cílios. Mas quando eu levar lá para o CorelDRAW, vou colocar um lacinho aqui na cabeça dela. Trouxe esse aqui também, que é um ratinho rosa. Olha os cílios, né? Também posso pôr aqui um laço, uma flor, alguma coisa na cabeça dela para indicar que é uma ratinha. Aqui também é outra ratinha. Olha os cílios. A roupa também dá para perceber, né? Também vou colocar alguma coisa aqui. Mas isso no CorelDRAW, tá? Aqui, você criou. Gostou das imagens? Ele traz assim. Cadê? Ele traz assim. Ele cria sempre quatro ou três. Aí você clica na imagem e coloca aqui, baixar. Aí você baixa para o seu computador e faz a sua peça. Se você não quiser esse fundo de nuvens aqui, quiser outro fundo, você leva essa imagem para o remove e tira o fundo. E dentro do Corel, você coloca o fundo que você quiser, tá? Ah, não gostei dessas imagens. Aí você pede aqui, crie outros personagens de ratinho, menina. Aí você muda, né? Aí você muda, né? Ratinha, menina, voando em balões, em cenário de céu com nuvens ou céu de borboletas. Esse aqui eu coloquei céu de borboletas. Ele trouxe esse, ó. Crie personagem de ratinha feminino voando em balões, em cenário de céu com borboletas e pássaros. Pássaros ao estilo, ao estilo Pixa 3D. Então, ele trouxe, ó. Ela assim, tá vendo, ó. Ratinha. Eu coloquei que era uma ratinha, né? Ratinha feminino. Os balões. As borboletas, né? Então, esse é o cenário que ele montou para mim. Tem outro aqui que tá nas nuvens, ó. Com as borboletas. Esse tá mais, mostrando mais que é uma menina. Esse aqui eu não gostei, então eu nem baixei, tá? E essa outra. Então, ele fez essas quatro imagens. Eu tô aproveitando essa e essa. É por isso que eu pedi para fazer mais aqui. Que aí eu vou aproveitar mais essa, essa e essa. Essa daqui eu não quero. Tá? Então, é assim que a gente vai criando. Ó, eu criei os gatinhos. Todas as criações que a gente fez vai ficando aqui, ó. Recente, tá vendo? Aí, ó. Criei os gatinhos. Eu coloquei. Criei personagem de gatinho com borra e cachecol. Fazendo bonecos de neve em cenário de inverno. Aqui, ó. O único que tá fazendo mesmo é esse aqui. Mas mesmo assim, eu baixei os outros. Porque eu gostei. Tá? Ó. Tá vendo? Então, ele cria essas imagens assim, ao estilo do... Da Pixar, né? Aqui, ó. Os coelhinhos criando também bonecos de neve. Esse aqui ficou per... Esses aqui ficaram perfeitos, ó. Ele criando bonecos de neve. Olha aqui, que lindo. Esse. Esse fundo com azul, uma luz vindo daqui. Esse aqui pra mim tá lindo. Esse também, ó. Tá perfeito. E aí, ó. Tá aqui embaixo. Todos os que eu fiz. Tei personagem de unicórnio em cenário colorido ao estilo Pixar. 3D brincando no jardim. Ele fez esses. Ó. Aí, ó. Daqui eu só não gostei desse. Esse eu não baixei. Não vou trabalhar com ele. Mas os outros três eu vou. Esse, esse e esse. Coala. Eu pedi coala menina. Aqui, ó. Feminino. Eu trouxe esses. Aqui ele não parece uma menina. Então, o que que eu fiz? Eu fiz os cílios no Corel, né? E coloquei florzinhas aqui no cabelo. No cabelo, não. Na cabeça. Essa florzinha aqui. Eu fui no remove, tirei o fundo. E apaguei tudo que tinha e deixei só essa flor. Aí, coloquei essa flor aqui no cabelo dela. Por quê? Porque se eu colocasse outra flor, não teria nada a ver com imagem em Pixar 3D. Então, eu preferi colocar uma do próprio cenário. Então, coloquei duas florzinhas dessa aqui, pequenininhas, fazendo a cabeça. Eu vou mostrar. Esse aqui já tem os cílios, ó. Aí, é só pôr um lacinho. Esse aqui eu acho que eu não usei. Eu não baixei. Essa daqui eu baixei. Coloquei um arco na cabeça dela com um laço. E usei. E fiz a minha imagem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E aí Ó, bailarina. Essa bailarina aqui. Ele trouxe sem cenário. Eu que pus esse cenário aqui. Essa aqui também. Não teve cenário. Ela veio branca com esse fundinho rosa aqui. Um fundinho rosa. E aí, eu coloquei ela nessas flores aqui. As princesas, a mesma coisa. Eu fiz o mesmo jeito. Pedi pra trazer princesas num jardim de borboletas. Ele trouxe, ó, essa. Quer dizer, ele trouxe quatro. Eu tô usando três. Essa, essa e essa. O unicórnio eu já mostrei pra vocês, né? Deixa eu ver aqui. Ah, o koala. O koala que eu queria mostrar pra vocês, né? Aqui, ó. Essa koalinha aqui, ó. Ele trouxe assim, tá vendo? Eu pus os cílios e pus essa faixa aqui. Tá vendo? Então, ficou, integrou realmente ao cenário. Parece realmente que é do cenário. Aqui a koala 2 é a mesma coisa, ó. Eu fiz os cílios. Coloquei essas florzinhas. Essa daqui, ó. Aqui, ó. Elas aqui. Que eu tirei do... Do... Daqui, né? Fiz o remove. E tirei. E elas tão aqui. Vou até por um pouquinho... Ai! Por ela um pouquinho mais pra cá. Ela tá ali, parece que tá voando, né? Pronto. E coloquei elas aqui também. Pra poder ficar parecendo mais uma menina, né? E o terceiro koala... O terceiro koala foi esse que eu coloquei só um lacinho aqui. É como se fosse um bebê, né? Tô pensando se eu ponho um babadozinho aqui. Ou uma faixinha. Abraçando, não sei ainda. Mas, por enquanto, essa é a imagem desse koala. Tá? Então, gente, olha. Eu vou fazer um aqui pra mostrar pra vocês. Eu fiz até a minha... Aqui, o panda, ó. Olha que gracinha o panda. Olha esse fofuro aqui. Tá vendo? Ó. E aqui tá o texto que eu fiz. Porque eu aproveito, né? Ó esse aqui, que coisa linda. Tá lindo, né? Aqui, safari. Aqui, tigre. Aqui, eu fiz até a minha... O meu avatar, ó. Vi personagem de avatar, de ateliê de costura, o estilo Pixar 3D. Loira, de óculos dourados, olhos castanhos e brincos pequenos de argola. Então, ela trouxe esses aqui. Eu gostei desse aqui porque eu gostei do cenário. Mas, não tem muito a ver comigo, né? O meu óculos não é redondo. A minha argola não é assim. Eu não sou tão magrinha assim, né? Mas, essa daqui já ficou mais parecida. Rostinho mais arredondado. Mas, eu não tenho essas sardas. A argola tá mais parecida. O óculos tá mais parecido. Entendeu? Então, e aqui, você vai melhorando. Vai buscando a forma que... Até te agradar. Eu fiz várias, ó. O quê? Ó. Tá vendo? E testando. Até... Achar. Ó o gatinho que eu coloquei brincando com bolha de sabão. Esse aqui eu ainda não fiz nem a arte. Aqui o coala menino também brincando com bolha de sabão. E assim vai, gente. Você vai criando, vai criando, vai criando. Colocando do teu jeito. Tá? Eu vou criar um aqui. Pra vocês verem qual é o processo. Então, eu vou apagar esse aqui. E vamos criar o quê? Eu já criei tanto. Eu tô sem... Sem inspiração. Ah, já sei. Eu criei um jardim com joaninha, abelhas e borboletas ao estilo Pixar 3D. Vamos ver o que ele vai trazer. Vou clicar aqui em criar. E ele vai... Sua imagem está sendo criada por Iá. Tá vendo? Criação. E aqui você ganha esses pontinhos aqui, ó. Aqui é o que ele trouxe. Vamos ver se agrada a gente. Ó. Muito lindo, né? Tá aqui a joaninha. Estão aqui as abelhas. Eles só não trouxeram as borboletas. Né? Nesse caso aqui. Vamos ver o outro. Esse aqui também tá legal. As joaninhas. As abelhinhas e as borboletas. Vamos ver o outro. Ai, que fofura é esse, ó. É como se tivesse um quadro, né? Desenhando. Esse também ficou bem legal, ó. E aí você vai aperfeiçoando. Não gostou desses? Fecha. Vai pedindo aqui. Criei um jardim de borboletas, céu azul, com joaninhas e abelhas. Borboletas eu já pus ali, né? Ao estilo Pixar 3D. Aí você vai de novo. E aí ele vai criando. Tem hora que ele dá um bug, tá, gente? Olha. Ficou melhor, né? Ficou mais bonito. Olha esse. Como tá bonito. Eu só não gostei das caras das abelhas e das joaninhas. Mas de resto, o fundo aqui tá muito lindo, né? Esse também, ó. Também tá muito bonito. Olha esse, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha que sol lindo. Pena que ele cortou aqui, né? Pronto. Esse aqui já me deixaria mais satisfeita, tá? Eu usaria essas imagens. Usaria não, vou usar, né? Então, aqui, você clica e baixa, né? Faz o download, ó. Baixar. Ele fez o download. Os meus downloads vão pra uma pasta de downloads, né? A imagem tá aqui, eu posso vir aqui no Corel e vou pôr outra base pra vocês verem outro molde. Aqui, ó, onde eu tava fazendo esses travesseirinhos. Eles não tem nada a ver com o Iá, tá? Eles foram feitos com imagens do Free Pick mesmo. Uma coleção que eu vou lançar. Vou duplicar aqui a página e vou usar esse aqui, extrair conteúdo. Pronto, vou usar esse molde do Travesseiro Anatômico pra trazer aquele jardim de borboletas, ó. Meus downloads ficam aqui. Estão aqui, ó. Aqui a imagem. Aí, vou pôr com o Power Clip. Cliquei com o botão direito. Vem aqui em Power Clip, Power Clip dentro. Como ele é uma imagem arredondada, a gente já tem o molde desse travesseiro lá no nosso grupo do Facebook, tá? Quem, por um acaso, ainda não está, não faz parte do grupo, se inscreve no canal. Porque pra poder entrar no grupo precisa estar inscrito, porque o grupo, ele é um grupo de apoio ao canal. Então, todos os vídeos, novidades, eu coloco lá no grupo, além dos arquivos. O molde, gabarito, tudo gratuito. E a única coisa que eu peço pra vocês, né, é pela gratidão por, não só pelos ensinamentos, mas também pelo trabalho de deixar no grupo moldes e gabaritos pra vocês baixarem. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam o vídeo, né, compartilhem, pra me ajudar a crescer esse canal. Então, vamos lá. Pus aqui dentro. Vou clicar com o botão direito e vou editar o Power Clip. E aí, eu começo a trabalhar a imagem, ó. Ponho pra cá, diminuo um pouquinho aqui, ponho essa pra cá. Vou comer um pouquinho aqui, vou por aqui, mas bem aqui, ó. Copio, Ctrl-C, Ctrl-V. Trago pra cá com o Ctrl apertado. Coloco aqui e inverto aqui, ó. Espelhar horizontalmente. Espelho. E aí você escolhe onde você quer colocar esse meio, se você quer que ele fique. Assim como esse que ficou aqui, ó. Ou se você quer que ele fique no meio, certinho aqui no meio, ó. Vou clicar com o Ctrl aqui pra poder manter o alinhamento. Ó, que ele fique certinho no meio. Se ele ficar certinho no meio, você vai ter essa imagem aqui, ó. Agora, você também pode... Vou apagar essa daqui. Vou pôr esse aqui na beirinha, bem pra cá. E vou aumentar... Até ele ficar do tamanho do molde. Mas aí eu acho que você perde muita coisa do desenho. Ó. Se você não se importar, pode deixar assim. Você vai ficar com um pouquinho só de borboleta. Você não vai ter as borboletas grandes que estão aqui. Mas você também pode... Editar. Ó. Você não vai ter essas grandes aqui. Não vai ter esse céu aqui. Então, eu... Eu não... Não me... Me preocupo... De pôr... Assim. Você vê qual o lado que fica melhor pra você. Ó. De repente, esse aqui fica melhor porque ele montou aqui a... Ah. Ele juntou aqui a borboleta e ficou certinho. Então, ó. Você vai escolhendo... O que que você quer que apareça. Ele não está aparecendo essas coisinhas aqui, ó. Tá vendo? Se você subir... Teria que colocar alguma coisa aqui embaixo. Aí você pode diminuir... Pra ele ficar mais pra dentro. Põe ele mais pro centro. E aqui... Seleciona os dois. Vamos agrupar. Ctrl C e Ctrl V. A mesma coisa. Vai aqui pra baixo apertando o cntro pra ele manter o alinhamento. E aqui você vira. Espelha agora verticalmente. E aí, quando você... Fechar... Não vai dar pra perceber que isso aqui... Tá de cabeça pra baixo. Não dá de jeito nenhum. E você fica com essa imagem. Eu acho que não é uma imagem adequada pra travesseiro, tá? Porque travesseiro, a criança vai deitar, ficar com essas cores todas... Eu não acho adequado. Mas tem o bolsão, porta-fraudas. Tem lancheiras que você pode fazer. Porta-documentos, porta-fraudas. Tudo isso você pode fazer com essas imagens, tá? Coisas que vão ficar dentro do berço é que eu não aconselho. A não ser um fada. Porque é muita cor. Isso chama muito a atenção da criança. É bom pro desenvolvimento da criança. Mas atrapalha na hora de dormir, né? Vamos combinar. Então, esse aqui eu não vou salvar não, porque eu... Foi só pra mostrar pra vocês. Tá? Então, foi... É isso. O vídeo de hoje foi essa dica rapidinha pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Que utilizem. Como eu falei, é uma ferramenta grátis. Já copiei aqui a forma, né? O quanto melhor você descrever o cenário que você quer, melhor vai ser a imagem, tá? Acho que vocês já entenderam qual é a dinâmica pra trabalhar com essa ferramenta. Que é esse site. Que eu já falei que eu vou deixar lá. Vou deixar aqui na descrição. E vou deixar na descrição do vídeo. No Facebook. Tá bom? Quem ainda não tá no grupo, quiser entrar, faz a sua solicitação pra poder entrar. Como eu disse, tem que estar inscrito no canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que utilizem aí no trabalho de vocês, que sejam um sucesso, né? São imagens bem coloridas, que eu acho que chamam a atenção, quando você põe numa publicação. Tá bom? Você pode criar também mandalas. Você pode pedir pra criar tecido florido, né? Não é só desenho de bichinhos ou essas coisas. Você pode pedir pra criar qualquer coisa, tá? Aqui, ó. Fazer um papel de scrap, de fundo. Aí você põe lá o que você quer. E ele vai criar esse papel. Então, gente, olha. Você vai descrevendo até o desenho ficar do jeito que você quer. Tá bom? Bom, meus amores. Por hoje é só. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Espero que utilizem bastante. Que seja sucesso aí no ateliê de vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.